Música Ai, tô tão cansada, mas já tá na hora de levantar. Vamos filha, vamos, senão você vai se atrasar, você já não tá mais na quinta série, agora as aulas são importantes, vamos, você não pode atrasar. Ai, eu sei, eu queria tanto tá na quinta série de novo, era tão mais fácil, não tinha tanta tarefa, essas coisas. Ai, agora eu tenho que me preocupar com vestibular. Ai, deixa eu acordar. Cadê meu celular? Eu vou ver se alguém me mandou uma mensagem. Ah, olha só, parece que tem uma coisa nova aqui. Vamos, Hannah, você vai ficar olhando o celular, minha filha, vamos, você já tá meio atrasada, vamos, você vai se atrasar pra tomar o café. Eu sei, mãe, eu só tô vendo aqui a mensagem que a minha me mandou. Ah, não, que droga, a bateria do meu celular acabou de acabar, como que eu vou responder? Hannah, agora não dá tempo de você colocar pra carregar, vamos, vamos tomar o café da manhã. Ai, meu Deus, essa geração agora tudo é celular, tudo é celular, meu Deus. Ai, caramba, é horrível ficar sem celular, o que eu vou fazer? Ah, não. Não tem como levar o carregador, será que tem? Hannah, filha, vamos. Meu Deus, será que ela tá no celular ainda? Não, mãe, tô aqui já, eu só fui pegar o meu carregador. Ai, deixa eu levar, eu vou levar no lanche, eu não vou tomar café não, porque senão vou me atrasar muito. Não dá pra chegar atrasada nessa aula. Ai, Hannah, você escolhendo entre celular e café da manhã, isso não tá certo, minha filha. Você tem que comer direito. Ai, você viu, eu te mandei no Instagram uma coisa muito engraçada. Ah, eu vi, foi muito legal mesmo. Eu nunca tinha visto um gato daquele jeito. Nem eu, você viu, é muito engraçadinho. Oi, meninas, tudo bem? Que bom que vocês me esperaram aqui. Hannah, você viu o que eu te mandei no seu Instagram? Ah, não, não vi. Por que você não viu, garota? É muito legal, o negócio de um gatinho muito bonitinho. Eu vi, é muito fofo. O que aconteceu? Gente, meu celular acabou a bateria. Ai, que horror, jura? Como que você vai fazer agora? Ai, que péssimo, coitada de você. Meu Deus, é horrível ficar sem. Calma, gente, eu vou carregar, vai dar tudo certo. É só uma bateria de celular. Vamos pra aula, vamos. É melhor, eu não posso me atrasar. Ai, vamos indo. Bom dia, good morning. Good morning, teacher. Ai, pessoal, tá todo mundo dormindo ainda. Eu falei, bom dia, e só uma aluna respondeu. Tá, vamos lá, vamos acordar, porque se não interagir na aula, vão tirar uma nota. Ai, eu preciso colocar meu celular pra carregar aqui rapidinho. Ai, agora sim. Rana, o que você tá fazendo aí? Ei, eu tô mandando, eu já vou começar a aula. Ai, meu Deus, o que a Rana tá fazendo? A professora vai ficar brava com ela. Ei, garota, o meu pé aqui. Você não tá vendo? Ai, para com isso, eu só tô colocando meu celular pra carregar aqui rapidinho. Não, não, vou ficar no seu pé. É, mas só que vai me incomodar, e de repente pode incomodar o meu pé que tá aqui embaixo. Ai, que irritante. Por que ela não fica quieta? Rana, não é pra colocar o celular aqui, mas que absurdo. O que é isso? É um celular carregando na sala. Mas que absurdo é esse? Ai, desculpa, professora. Como é essa nossa sala? Eu achei que não teria problema colocar pra carregar. Olha, eu não vou pegar isso aqui agora, se você me perguntar como é que carrega um celular em inglês. Onde eu posso carregar meu celular em inglês? Ai, meu Deus, eu não sei isso. Olha, se você não falar isso, eu vou levar lá pra diretoria. Eu não quero o celular carregando aqui, viu? Ai, Rana, eu vou vir aqui. Calma, eu vou vir aqui no meu celular como que fala isso. Espera. Ah, ok. Eu preciso. Anda, Rana, cadê a resposta? Rana, é charge, charge. How can I charge? Where can I charge my cell phone? Ah, where can I charge my smartphone? Please. Ah, muito bem. Olha, eu vou deixar carregando só dessa vez porque você falou. Mas você precisa treinar mais vocabulário, viu, Rana? Não é pra ficar assim tão ruim em inglês, não. Ah, nossa. Até que, enfim, a Rana precisa baixar o aplicativo. Valeu. Ah, não é por nada, não. Mas depois você abaixou o aplicativo de tradução, menina. É muito mais fácil. É sim, Rana. Eu tenho no meu computador. Eu tenho vários dicionários e tradutores. É muito mais fácil aprender inglês. Ah, ok. Depois vocês me ajudam, então, com isso. Ah, espero que dê certo. Bom, pessoal, infelizmente a aula acabou. Mas eu deixei a lição de casa. Vocês deixem pronto, ok? Ah, deixa eu ver aqui se carregou. Ah, não. 50% só. Como assim? Ficou quase duas horas carregando. Ah, que raiva. Ah, pode ser que sem querer eu chutei, não é? Tava no meu pé. Ah, como você insuportava, Renatinha. Eu não acredito. Ah, tudo bem. 50% pelo menos dá pra ver as mensagens e responder alguma coisa. Ah, essas crianças vivem no celular. Meu Deus, que geração é essa, viu? Ah, nunca vi. Deveriam treinar mais vocabulário. Ah, Rana, daqui que eu vou instalar pra você alguns aplicativos. Olha só, você não tem nenhum tradutor. Vou instalar esse aqui pra você. E também vou baixar esse aqui, que é muito bom de navegação. Você vai conseguir economizar mais tempo, sabe? Nos seus trajetos de deslocamento, de um lugar pro outro. Ah, esse é muito bom, porque eu não tenho nada mesmo. Precisava baixar vários aplicativos. E você sabe, Mia? Então, baixa pra mim. Ah, olha só. Vou baixar esse aqui também, que eu também usei no meu celular. Ele é muito bom de música, é legal. Ai, ela precisa de tudo, porque ela é tão pobre, não deve ter aplicativo nenhum. Se quiser, eu posso dar umas dicas, porque eu tenho todos os aplicativos no meu celular. Ai, uau, isso é muito legal. Agora sim, tá totalmente completo o meu celular. Ah, não foi por nada, amiga. Agora sim, use esse sistema de navegação e você vai ver. Você vai chegar mais rápido nos lugares. Ai, obrigada, Mia. Ai, eu preciso mesmo. Pelo menos dois, três minutos mais cedo, vai ser muito bom. Ai, vou rapidinho pra casa. E também quero ver, será, quanto tempo eu demoro do meu quarto pra sala. Será que ele mostra? Eba, mãe, essa batata frita tá dizendo, me coma, me coma. Eu posso comer? Não, não, Ema. A gente tá esperando a sua irmã chegar da escola. Espera só um pouquinho. Ai, esse aplicativo é ótimo. Eu cheguei dois minutos antes em casa. Olha, foi muito bom. Muito bom mesmo. Ainda bem que a Mia instalou pra mim. Oi, mãe, tudo bem? Ai, Hannah, você não veio andando na rua com esse celular na mão, né? Você pode ser atropelada. Não é pra usar ele na rua. Não, mãe. Eu só tava usando um aplicativo que a Mia instalou muito bom. Eu cheguei mais rápido aqui. Ele foi mostrando os caminhos. Ah, não. É pra usar na rua. E... É muito perigoso. E ele também calcula, assim, quanto tempo demora pra eu comer essa batata? Porque eu tô morrendo de fome. Ai, tudo bem. Pode comer. Pode comer, Ema. Ai, ai. Ai, mãe, olha só. Aqui também vai mostrar tudo que eu... Eu anotei todas as minhas agendas aqui da escola. Olha, Hannah, não quero esse telefone enquanto você tá comendo. Nada de telefone e celular na mesa. Pode tirar. Eu não quero nada disso aqui. Ai, tá bom, mãe. O aplicativo tava mostrando quanto de caloria que eu ia comer se eu comesse essa batata. Ai. Para com isso. Que caloria, o quê? Eu vou comer tudo. Não tô nem aí pra isso. É uma pequena porção. Ai, que bom. Aqui falou que eu comi tanto de caloria. Agora eu vou pro meu quarto. Aqui tá dizendo que eu tenho lição de inglês. Nossa, preciso mesmo. Ai, o que mais? Ai, meu Deus. A Hannah tá viciada nessa coisa de celular e aplicativo. Que coisa. Ei, com licença. Com licença. Aqui tá. Ah, oi. Tudo bem? O que é isso? É uma conta do banco. Acabou de chegar. Parece que a senhora não tinha saldo e... Agora a senhora precisa pagar em dinheiro essa conta aqui até o final da semana. Hã? Mas como assim eu tinha bastante saldo no banco? O que tá acontecendo? Hã? O quê? 500 reais de aplicativo? Ai, meu Deus. Mas eu não comprei nada disso. Ah, não. Hannah. A Hannah com aquele celular dela. Eu não acredito. Hannah, vem aqui agora mesmo. Ah, não. Oi, mãe. Já tô indo. Ai, olha só. Ele mostra mesmo. Eu demoro tantos quilômetros. Tantos metros do meu quarto até a sala. Hannah, o que eu falei pra você sobre o celular? Que não era pra gastar dinheiro. O que foi, mãe? Mas eu não gastei. Eu instalei tipo uns três aplicativos só. Na verdade, a minha instalou pra mim. O que foi? Hannah, veio mais de 500 reais de conta pra pagar a filha. E eu não tenho dinheiro no banco pra pagar isso. E agora? Eu não sei nem como eu vou fazer. Oh, mãe. Desculpa. Eu não sabia. Ai, ela instalou e eu achei que tava tudo bem. Ai, meu Deus. Todas as contas do seu celular vêm pra mim. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado. E olha, não pense que eu não vou descontar da sua mesada. Você vai pagar com a sua mesada. Ah, não, mãe. Mas eu vou pagar até o quê? Até o final da escola esse valor? Se for com a minha mesada? Não tem outro jeito de eu fazer? Eu ganhar dinheiro? Alguma coisa assim? Eu não sei, Hannah. O que você vai fazer? Mas esse dinheiro vai ser descontado da sua mesada. Oh, não. Eu vou ficar até os 18 anos sem receber mesada. Só pagando isso. Oh, que droga. Pois é. E eu que vou ter que dar um jeito de pegar um empréstimo pra poder pagar isso. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que dar um jeito de pegar um empréstimo pra poder pagar isso. Eu vou ter que dar um jeito de pegar um empréstimo pra poder pagar isso.